Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tenta atuar teu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuto o trinfo de ferro, alegre a culpa Na reta, na chegada, pra descansar No coração sereno da toada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas por coisa tão bonita Da vida, nunca vou me arrepender Morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tenta atuar teu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuto o trinfo de ferro, alegre a culpa Na reta da chegada, pra descansar No coração sereno da toada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas por coisa tão bonita Da vida, nunca vou me arrepender Vem, morirá 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 Quero alegre a cantar na reta da chegada Pra descansar no coração serei tatuada Bem querer